Bom, meu nome é Vitor Luiz Maião Leandro, tenho 18 anos e sou atleta de mountain bike XCO, que é o cross country olímpico. Em 2018 eu descobri uma asma, minha asma ao contrário da maioria não era falta de ar, era tosse e eu também era bem gordinho, bem obeso e então eu vi a necessidade de começar a praticar um esporte. Em 2020, com a pandemia as academias fecharam, eu comecei a pedalar com meu pai, mas só passeio. De 2020 pra cá o gosto foi só aumentando. Bom, eu escolhi o MTB por conta de eu achar muito divertido, muito mais do que o ciclismo de estrada. Estar em contato com a natureza, com a criação de Deus, isso pra mim é algo essencial. MTB, eu nem imaginava competir, mas à medida que eu fui pedalando cada vez mais o gosto foi aumentando, então aí o desejo por competir só foi aumentando. O que eu falaria pra alguém que está buscando essa mudança hoje é que pra você não desistir, porque vale a pena realmente esse estilo de vida de atividade física, uma rotina saudável, alimentação, sono, ter uma saúde mais ampla, ter um estilo de vida mais saudável. Isso vai contribuir para a sua longevidade, você vai ter uma vida muito melhor. Bom, se fosse pra falar algo para o pessoal da minha idade, é que eu sei o que passa na nossa cabeça nessa fase. Nós temos várias distrações, vestibular, provas, enfim, festas, coisas que tiram nossa atenção, mas se eu posso falar uma coisa pra vocês, não percam o foco. Se você ainda não pratica um esporte, vá em busca de algo que você gosta, não necessariamente o ciclismo, mas talvez a corrida, a natação, enfim, algum esporte, porque isso vai te ajudar a manter um estilo de vida bem mais saudável.